Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de uma cana Deixa quem quiser falar Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de uma cana Deixa quem quiser falar Vem que vem, vem bacana Gosta de cachaça e de banana Eu também não vou negar Sem as duas eu não sei passar Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de uma cana Deixa quem quiser falar Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de uma cana Deixa quem quiser falar Vem que vem, vem bacana Gosta de cachaça e de banana Eu também não vou negar Sem as duas eu não sei passar Eu não sou macaco, mas eu gosto de uma cana Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de uma cana Deixa quem quiser falar Eu não sou macaco, mas eu gosto de uma cana Eu não sou macaco, mas eu gosto de uma cana